Agora falando, trazendo um pouco para uns episódios recentes do Mundial de Stuttgart, como que você vê essa não classificação da equipe feminina, que deixou muita gente triste, o pessoal que acompanha a ginástica artística, como que você vê isso? Você classificaria isso como alguma falta do trabalho brasileiro? Você mudaria alguma coisa? Acho que é muito mais fácil para a gente falar porque a gente está fora do que quem está lá dentro. Foi muito triste para mim também, até chorei na transmissão. A gente acompanhou. Ficou todo mundo preocupado comigo depois, mas eu acho que eu me coloquei muito no lugar das meninas. Eu já vivi isso e eu sei o que é você não classificar. Você passar por um momento em que você treinou muito e o que você treinou não foi como você desejaria que fosse. É complicado, agora é um momento que eles com certeza vão reavaliar o trabalho que foi feito e dar continuidade. Acho que a gente nunca imaginou não ter o Brasil como equipe completa nos jogos. São quatro adições dos jogos que a gente vem como equipe e agora na quinta a gente não vem. Espero que seja só essa, que em Paris a gente vai com todas as meninas lá. A gente vai ter a Flávia que vai estar nos representantes do com certeza com muito êxito. Ela está muito bem, bem treinando muito bem, competindo muito bem. A gente ainda tem chance de levar mais atletas para os jogos. Ainda tem vaga por o continente, que a gente pode conquistar e tem Copa do Mundo. Mas realmente é muito triste, porque não são só quatro anos. São dez anos, vinte anos às vezes, que você coloca a prova ali para uma competição de uma hora e meia no tudo ou nada. E por uma decisão, às vezes, você não está no dia certo e as coisas acontecem. É difícil a gente nomear o que aconteceu. Acho que algumas coisas realmente poderiam ser diferentes. Mas como eu falei, para a gente é mais fácil de falar porque a gente não estava lá. Eles estavam lá dentro e quem sabe realmente o que aconteceu deve ter a equipe técnica que estava lá e que fez toda a competição. Até porque tiveram concorrentes fortes, não era qualquer um. Eu acho que a estratégia, às vezes, poderia ter sido usada uma estratégia diferente. O pré-olímpico é uma competição muito difícil, uma competição muito rigorosa. Os árbitros estavam muito duros. E tem que ser. Eu acho que é um esporte de excelência. Então, realmente, eles vão prezar por essa qualidade técnica, pela melhor apresentação naquele momento. E, às vezes, você fazer uma apresentação mais simples garante mais do que você fazer uma apresentação muito elaborada. E, às vezes, não tão bem apresentada. Mas, realmente, era uma competição muito forte. E o Brasil veio forte também. A gente teve três perdas grandes. A gente teve a primeira perda com a Rebeca, que acabou operando o LCA. Acabou saindo. Não foi nem para os Jogos Pan-Americanos. Não chegou a competir. Rompeu antes dos Jogos. Depois, a gente teve a perda da Carol Pedro na semana da competição. E, no dia, a gente teve a perda da Jade. Então, a gente teve a perda de três notas que eram muito importantes para a gente. Eram três meninas que eram titulares dentro da seleção. Acho que isso fez uma diferença muito grande. Pode abalar o emocional também, né? Também. E eu... Com certeza, né? Acho que elas treinaram durante muito tempo uma equipe muito fechada. A gente poderia ter treinado mais meninas. Né? Para a gente ter, às vezes, uma gama maior ali. Então, são algumas questões que, talvez, se a gente fizesse diferente, o resultado poderia ser outra. E, assim, eu avalio uma evolução da ginástica brasileira. Porque classificação para as Olimpíadas é uma coisa recente. E a gente vê isso que os meninos conseguiram, né? Não é um absurdo. Infelizmente, aconteceu. E a Flavinha, ela também representa essa evolução porque ela conseguiu uma colocação histórica, né? Nesse último torneio. Então, acho que é sempre o aprendizado, né? Que a gente consegue... Ah, eu acho que quando acontece uma coisa que a gente não espera, uma coisa que não é legal, sempre serve para a gente reavaliar, né? Às vezes, a gente está num ponto que fica confortável para a gente, né? Quando tudo vai dando certo, às vezes, a gente acaba ficando inércio, né? A gente fica dentro de uma estabilização ali. Então, essas coisas acontecem para a gente movimentar algumas coisas. Às vezes, fazer algumas coisas diferentes que a gente já deveria ter modificado há muito tempo, né? A Flávia vem fazendo uma história incrível desde 2012, que ela começou a aparecer aí, né? Que ela surgiu mais, assim... Ela não era atleta número um do Brasil. A número um sempre foi a Rebeca. Mas ela fez uma história muito linda. E tem se mantido porque ela é muito esforçada. Ela é muito dedicada, né? As pessoas acham assim, ah, é talento. Não, é muito trabalho. Ela trabalha muito duro. Ela se dedica muito. E ela ama muito o que ela faz. E eu acho que isso a gente consegue ver refletido nos olhos dela e na ginástica dela, né? Isso é bem importante. E, realmente, a gente vem há quatro ciclos com o feminino, com a equipe completa nos jogos, né? E os meninos vêm há dois. Eles entraram a primeira vez em 2016. Muito mais importante. As meninas... A gente tá desde Atenas pra cá, né? Acho que é por isso que doeu tanto na gente, as meninas. Mas doaria da mesma forma se os meninos não tivessem, né? Porque a gente sabe todo o trabalho que eles tiveram pra treinar, toda a dedicação. E, como eu falei, quando a gente tem um resultado que não é o que a gente gostaria que tivesse, é doído, é sofrido. Porque a gente sabe que muitas pessoas trabalharam duro pra estar ali, só que todo mundo quer o mesmo resultado. Tá entre os 12 melhores no caso dos Jogos Olímpicos e, dessa vez, a gente ficou fora. E, falando ainda do Mundial, a gente acompanhou você, se emocionou ao vivo. Então, acho que todo mundo se emocionou. Mas você, como uma pessoa dentro da ginástica, o que você sentiu ali de ver o Nori também fazendo história, assim como você fez? Acho que é muito merecido. O Nori treina muito, né? É o mesmo caso da Flávia, eu falo. Não é só o talento dele. Ele treina muito. Eu acompanho ele desde novinho. Tive a oportunidade de vê-lo com oito anos treinando no Pinheiros e conseguir ver toda essa evolução dele dentro do esporte. Ele é muito dedicado. Ele é muito envolvido com o treino dele. Ouve os treinadores, que eu acho que isso é muito importante. Por mais que hoje ele esteja mais velho, ele sempre escuta o que o Batata e o Cris, que são os treinadores dele, falam. Acho que isso é muito importante. E você manter uma humildade também dentro do ginásio, isso é importante. Acho que ele tem conseguido fazer isso. E isso tem dado o resultado que ele teve agora. Muitas pessoas falaram, ai, nossa, ele agora apareceu na barra. Eu falei, não, ele já era bom de barra. Ele já tinha esse aparelho muito bom, né? Mas nos Jogos Olímpicos ele errou e acabou não entrando na final. A gente teve o Chico, que é um outro excelente atleta também, que foi o quinto melhor do mundo nos Jogos. E é muito legal poder ver o esforço recompensado. Pra gente que sabe dos bastidores, que convive com eles, que vê o treino todos os dias, né? Que sabe das histórias, tudo que acontece atrás daquela medalha. Quando a gente vê esse resultado, que é o que a gente espera, que a gente deseja sempre acontecendo, é muito mágico. É muito bom, porque ele abdicou de muitas coisas pra estar lá. Não só ele, todos os atletas que estão ali. Então, eu fico muito contente por ele, pelo grupo de trabalho. Parabéns pro Pinheiros também, que tem investido nos seus atletas. Grupo todo da seleção, Cris, Marquinhos, Ricardinho, Robson, Léo, equipe multidisciplinar. Porque eu falo, quando o atleta ganha uma medalha, não é só o atleta. Aquela medalha tem muitas mãos ali, né? Tem muitas pessoas que se dedicaram pra aquele atleta estar 100% pra conseguir fazer o máximo dele dentro da competição. Então, é muito importante ver essa valorização depois. Não só, acho que da minha parte, das pessoas, mas dele também. Porque ele agradeceu muito essas pessoas, assim. Então, foi muito bacana poder ver esse menino, que hoje é um homem, né? Se tornar um campeão. Então... Então...